Música Vai, vamos pedir o almoço? Vamos! Quando bate a fome, Simone não pensa duas vezes. Pegar uma pastinha pra ver o que a gente vai comer hoje. Dentro da tal pastinha tem folhetos de todo tipo de restaurante. Eu peço em torno de umas três vezes na semana, né? Que é o almoço e aos finais de semana, à noite, que a gente gosta de estar pedindo também. Pizza, espirra, lanche. E hoje não vai ser diferente. O menu do dia é comida brasileira. Sem demora, ela já pega o telefone e faz o pedido. Tem bisteca hoje? Bisteca. Tá, então dois frangos e uma bisteca. A comida da Simone vem rapidinho, dez minutos. Chegou o almoço? Coisa bonita e gostosa. E que a cozinha é limpa. Alguns alimentos são verdadeiros desafios para os delívers. Sabia que dá pra entregar até baião de dois? A solução para os ingredientes picadinhos não fugirem do prato está na embalagem muito bem selada. A embalagem ideal para o alimento transportado é aquela que vai mantê-lo protegido. Em delivery de comida mexicana, por exemplo, os potinhos de molho vão assim, separados do alimento. Você não pode passar o molho em cima desses natches, porque senão ele perde aquela crocância. O taco, a comida mexicana mais pedida em deliveries, só é entregue nessas embalagens com pininhos, para impedir que o alimento caia durante o transporte. Mas se sua preferência são os frutos do mar, que tal encarar uma paelha? Também tem delivery com panela e tudo. A pessoa fica com a panela e um segundo pedido para duas pessoas. Ela tendo a panela, a gente faz a embalagem retornável. É um troca, vai e volta. Para manter os ingredientes intactos durante o trajeto, nada de moto. De moto é impossível, porque tomba, pode cair, é sempre de casa. Simone, a mulher que não vive sem delivery, garante que no fim do mês tantos pedidos não pesam no bolso, não. Financeiramente, eu acredito que ele compensa. No almoço de hoje, Simone gastou 13 reais por refeição. Praticidade de você estar recebendo em casa, você não tem que se arrumar, você não tem que tirar o carro da garagem, você não tem que procurar lugar para estacionar, então ele sai mais barato. Praticidade que, para a vida da família da Simone, funciona muito bem.